Aleluia! A história de um menino Que um dia levantou bem cedo E sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você tá? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isso é impossível O que tem aí nesse cestinho E com muita fé o menino disse Cinco pães e dois peixinhos Você crê! Se você crê, joga sua mão lá no autor Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar A limitar a multidão E é assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Aleluia! Eu posso imaginar Os olhos do menino a brilhar Com muita alegria Em poder ajudar E aí o que foi que Jesus fez? Então Jesus levantou seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder E alimentou todos que tinham fome E grande foi o milagre E Castanhal Pôde crer Você crê, Castanhal? Que com Jesus o pão Céu é muito Assim também crê Aquele menino Que com muita fé do seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos Se você crê, joga a mão lá no alto e declara Quem poderia imaginar Que o menino Que o menino ia ajudar A limitar a multidão E é assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Quem poderia imaginar Aleluia! E na guitarra E na guitarra Eu paguei E na guitarra Eu paguei Oh, 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 oh Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar A limitar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Aleluia! Te louvamos Te louvamos